Eu tenho a honra de chamar ele pra cantar essa música comigo Meu querido César, venha meu amor Satisfação imensa Mas amor, isso é um hino, hein? O nome dela é Mara Bavanelli Eu vou cantar, depois eu escuto você cantar, tá bom? Assim ó Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Que me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Desço, escuta agora essa fona estourada, filha Canta meu filho Zézu Nenhuma carta pra lembrar Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Coisa linda Coisa linda Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Ao fim Peço, que prazer imenso de ter aqui, meu filho Prazer, meu querido, Amara Bavanelli Que Deus abençoe sempre a sua voz Essa voz maravilhosa Marca do nosso horror Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, querida Obrigado, meu filho Obrigado, meu filho